A gente é lá embaixo. Matou. Quietinho. Tem mais dois. Tá em cima. Tá em cima aqui, ó. Tá mirando aí. Calma aí. Tá mirando aí. Deixa eu vim, deixa eu vim. E aí, eu tô direita, Breck. Traz costa, Breck. Traz costa. Mais um, mais um, Breck. Bora matar, bicha. Vem, mano. Aí, desse lado. Sai, 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 Gomi. Sai daqui. Sai daqui que tem vantagem, Bones. Tá bom já, mano. Tá bom não, costa, costa. Mais um. Placa, Breck. Tá ele aqui, ó. Easy. Fácil, mata, bicha. Como sempre, meu freguês. Sempre, meu freguês. Lixo pra caralho. Sempre, meu freguês. Sempre, Breck. Ele levantou a grama.